A escritura sagrada, o livro de Josué no capítulo 18, livro de Josué capítulo 18, eu quero fazer a leitura do verso de número 1 até o versículo de número 10. Esse livro, como nós temos demonstrado e percebido, é um livro que trata de conquista, a conquista da terra prometida, e essa conquista é demonstrada pela ação poderosa, soberana de Deus, ela vem como uma demonstração do cumprimento da fidelidade de Deus. Esse é um aspecto muito importante a se considerar e notar neste livro, mas é também verdade que neste livro, essa conquista, ela envolve um exercício da fé, a fé está sendo exercitada o tempo todo, nas promessas de Deus, no Deus das promessas, está sendo desafiada o tempo inteiro, diante de situações bem embaraçosas, de desafios grandiosos, mas além de envolver o exercício da fé, envolve também a obediência, porque a obediência é um modo de demonstrar que a fé existe, entende? A obediência é um modo de dar visibilidade à fé, porque a fé, de certo modo, é uma verdade um tanto abstrata. A pessoa sabe que o outro tem fé à medida que ela age, que ela interage. Por exemplo, o culto, a adoração como nós estamos aqui, é um ato de fé que é uma demonstração de obediência. Nós saímos dos nossos lares em resposta ao chamado de Deus. O que é isso? É uma fé ativa, operosa, sendo demonstrada pela obediência. Estou obedecendo a um chamado de um Deus grandioso. Às vezes, preste atenção nisso, às vezes, o nosso físico, ele não tem nenhuma empatia, a gente está cansado, exaurido, assim, num domingo, num dia de culto, e você, talvez, fica protelando, enrolando ali, querendo ficar, mas, de repente, o seu coração, persuadido pela verdade que já te alcançou, você diz, não, eu não devo ficar em casa, eu não posso ficar em casa. E, pela fé, então, você vem, e aqui você canta louvores a Deus, aqui você lê as Escrituras, aqui você busca Deus em oração, e aqui você escuta Deus falar pela pregação. Então, existe essa ação soberana de Deus, essa ação graciosa de Deus, que é uma comprovação da sua fidelidade. Ele prometeu aquelas terras, e chegou o momento de possuir as terras. Por outro lado, existe essa responsabilidade do homem em crer, em confiar em Deus, em olhar para aquele cenário todo e falar assim, Deus nos deu essa terra, vamos conquistá-las em o nome de Deus. E aí você vê a junção de fé e obediência. E quando as pessoas entram num comodismo, uma espécie de frieza, de conformismo, esse exercício da fé fica estagnado. A fé existe, mas está estagnada, não está ativa, não está operando. E isso vai culminar com o quê? Com o contrário do que eu falei antes, vai culminar com desobediência. Culmina com desobediência. Por isso, o tema da nossa mensagem nessa noite é, depois vêm as consequências. Depois vêm as consequências. Necessariamente elas não vêm imediatamente, às vezes elas vêm depois. Às vezes, a desobediência do povo de Deus, de uma geração de crentes, vem depois na futura geração, porque uma geração foi omissa nos seus deveres. Aliás, um alerta aqui para nós pais. Se nós não somos fiéis no cumprimento dos nossos deveres, na criação dos nossos filhos, tantas vezes a história dá conta disso, irmãos. Uma geração inteira se perde. Não necessariamente naquele momento específico, mas nas gerações vindouras. Deus nos livre de perder os nossos filhos. Vamos ao texto, então, que diz assim. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló. E ali armaram a tenda da congregação e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram sete tribos que ainda não tinham recebido ou repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel. Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo, escolhei três homens, para que eu os envie. E eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. Dividirão a terra em sete partes. Judá ficará no seu território, ao sul. Judá já tinha recebido a sua herança. E a casa de José, as duas tribos, Efraim e Manassés, no seu, ao norte, também já tinha recebido a sua herança. Em sete partes fareis o gráfico da terra e mutrareis a mim, para que eu aqui vos lance sortes perante o Senhor, nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Rubem, a meia tribo de Manassés, já haviam recebido a sua herança da lei do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois aqueles homens e se foram. E Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo, Ide, o rei à terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em sete partes, num livro, e voltaram a Josué, ao arraial em Siló. Então, Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué, a terra, segundo as suas divisões aos filhos de Israel. Eu quero convidar você a fechar os olhos, e uma vez mais, para buscarmos a face de Deus. Deus bendito, o Senhor está aqui neste lugar, nós bem o sabemos. Nós queremos te pedir que nesta hora bendita, de adoração, de culto ao Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, de uma maneira particular, mas também de uma maneira coletiva, alcançando toda a congregação. Que a nossa alma, que o nosso coração, sejam tocados por ti nesta noite. Que haja mudanças, que nossa vida seja desafiada, santificada, e que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso amado, maravilhoso, Salvador, Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém. As nossas crianças desceram? Até aqui, eu buguei aqui, acho que desceram já, né? Já desceram. Depois vem as consequências. Me parece que faz parte da experiência humana, quando a gente tem um desafio grandioso, a gente se empenha, a gente se dedica, a gente se prepara, a gente se aprimora para superar aquele desafio, porque a gente sabe da monta dele, o tamanho dele. E parece que isso é histórico, isso é uma experiência de gente, de gente como a gente. Mas depois que os grandes desafios são superados, depois que as grandes vitórias são realizadas, parece que aqueles pequenos desafios da vida, que são tão importantes quanto, embora não sejam tão grandiosos quanto aqueles que foram vencidos, superados, a gente fica mais relaxado. A gente baixa a guarda e aí a gente vai levando. Como que já conquistei isso, já conquistei aquilo, já fiz isso, fiz aquilo outro. E isso aqui a gente fica como que meio acomodado. Como que numa espécie de cruzar os braços e ficar olhando a situação. E com isso a gente não percebe que isso pode ser perigoso. Isso pode ser perigoso. Os historiadores costumam dizer que depois de uma grande vitória numa batalha, é preciso que o exército, que a tropa recobre melhor atenção, fique mais atenta. Porque a euforia da vitória pode levar a tropa a uma displicência. E essa displicência pode fazer com que ela seja apanhada de surpresa pelo inimigo e vencida. Faz sentido mesmo. E me parece que a história dá conta disso. Quando você vence um gigante, você não dá mais atenção ao pigmeu. Você não dá mais atenção a uma pessoa de pequeno porte, a um inimigo de pequeno porte, que não tem o mesmo arsenal que o outro tinha. E isso pode criar uma situação perigosa. Pode deixar você numa situação embaraçosa. Dizem que não é muito bom os pregadores ficarem contando experiências pessoais. A gente escuta isso, vê isso em livro de homilética, não é, Luciano? Tem dicas. Eu acho que parece que realmente, eu acho que o excesso não é bom mesmo, não. Mas a gente tem que contar também, para a gente se identificar, para você falar assim, eu me vejo como o senhor. Ontem, por exemplo, nós estávamos ouvindo uma mensagem preciosa aqui na carta de Paulo aos Efésios. E o primeiro ponto do pregador, de Carlitos, Carlitos estava fazendo a exposição do capítulo 3, é falando da realidade que Paulo estava enfrentando de ser cerceado da sua liberdade de ir e vir. E Carlitos tocou num ponto que é uma coisa muito comum a nós, que é o sofrimento. Então, a gente cria empatia com aquele que sofre, a gente entende melhor aquele que sofre. E, às vezes, também, a gente, dentro dessa questão do sofrimento, a gente percebe que a gente não está iliado, que a gente não está sozinho. Quando eu estou sofrendo, eu percebo que existem outras pessoas também que sofrem. Então, dito isto, quando o senhor Jesus me alcançou, tinha alguns dos meus pecados que eram grandiosos. Eu não dava conta. Só o evangelho para me libertar deles. Só o evangelho para me desarraigar deste mundo tenebroso e colocar os meus pés sobre uma rocha. E, quando o senhor Jesus fez isso, quando o senhor Jesus me atraiu, me chamou, eu passei a prestar atenção naqueles. que eu sabia que eram alguns dos meus pontos fracos. Tem outros, mas aqueles eu sabia. Eu tinha discernimento, eu tinha conhecimento deles, que eu, diante deles, eu ficava vulnerável. E eu estava no processo de crescimento, na graça e no conhecimento. Eu estava no processo de santificação. É quando a gente vai ganhando força, é quando Deus vai nos enchendo da palavra e do Espírito para que a gente consiga dizer não àquelas tentações que, em outro momento, a gente sucumbiria. E, pela graça de Deus, eu pude dar um testemunho do que Deus tinha feito na minha vida e as pessoas percebiam. Mas, lá, entre as minhas quatro paredes, lá no convívio com a minha família, eu tinha aqueles pecados que eu julgava um pequenos, que eles eram tão danosos quanto aqueles. E, nesses, eu continuei perdendo por algum tempo. Eu continuei perdendo por algum tempo. De quando em quando, eles me passavam a rasteira. E eu me via humilhado. Porque eu pensava que, aqueles grandiosos, sim, eu precisava de melhor preparo, de melhor cuidado, de melhor vigilância. Mas, quanto àqueles que eu julgava que eram pequenos, eu descuidava. E, volta e meia, estava eu metendo o pé na lama, de novo, por conta daqueles pecados que entristeciam o Espírito de Deus, tanto quanto aqueles que eu havia classificado como sendo os meus pecados terríveis. Você também se sente assim? Quando o Senhor te salvou, tinha aquele negócio feio, cabeludo, vergonhoso que você conseguiu vitória, mas teve aqueles que você menosprezou, falou, ah, não, esses aqui, esses são pequenos, esse eu tiro de letra, esse eu consigo, esse eu dou conta. E, lá pelas tantas, você se viu numa enrascada, já aconteceu isso com você? Com essa experiência minha? Talvez você não tenha passado por isso. Mas, eu imagino que a maioria de nós tem alguns calangos aqui fazendo assim, como que, dizendo, é isso mesmo. Então, eu estou percebendo que alguns já passaram, vivenciaram. E é assim que acontece. Terrível. O problema é que aqueles que a gente julgar o pequenos, eles vão crescendo, vão ganhando força. E, como a gente já não colocou mais atenção neles, lá pelas tantas, a gente se vê derrotado e humilhado. E é triste, terrível. Triste, muito triste. Então, esse livro que nós estamos lendo, nós já estamos aqui no capítulo 18, Israel já efetuou vitórias grandiosas, inimigos assim, poderosos. por obediência a Deus, por fé na palavra de Deus, Israel superou e obteve vitórias sobre todos eles. A gente fica assim maravilhados. Nós ficamos maravilhados. mas depois dessa conquista desses territórios, como promessa de Deus, já estarem nas mãos de Israel, conforme o texto diz, a terra estava sujeita diante deles, daqueles principais corredores onde os inimigos mais ferrenhos estavam, eles foram vencidos, mas ficaram como que, na linguagem do reverendo Augusto Nicodemos, alguns bolsões, alguns pequenos ajuntamentos, aqui e ali, de inimigos enfraquecidos em razão da empreitada, da empreitada de Israel, da dirigência de Israel, que avançava nas conquistas, mas ficava um povoadozinho aqui pequeno, um outro minúsculozinho ali, Israel passou a não dar atenção, enquanto que Deus havia dito, olha, elimine todos eles. A gente precisa entender isso, o que está acontecendo? O que está acontecendo ali é o estabelecimento do reino de Deus onde imperou, por gerações e séculos, um reino de trevas. O reino de luz chegou por meio do povo da aliança. É Deus governando, é Deus realizando e mostrando o seu domínio, mas Israel ficou arrefecido. Como que baixou a guarda. Conformou-se com as conquistas já realizadas. E agora, nesse dado momento, depois de alguns anos, alguns estudiosos entendem que tem aí cerca de oito anos que Israel já adentrou essas terras, outros entendem que já tem um pouquinho mais, mas já mostrando o seguinte, que já tem algum tempo que Israel já está ali, vivendo ali, de posse da terra, mas ainda com esses focos, aqui e ali e acolá, de inimigos que ficaram, que foram mantidos ali, e que eram para serem eliminados, todos eles. E aí acontece uma coisa muito interessante, tem muita coisa nesse texto aqui, mas eu vou correr aqui com vocês. Mas eu não podia deixar, eu não posso deixar sem mencionar isso. Houve uma mudança do acampamento de Israel, antes de adentrar essas terras, Israel ficou acampado em Gilgal. Nós vimos a menção dessa cidade, ou desse lugar, por várias vezes. Ali se tornou o quartel-general de Josué. Ali o povo se reunia, o povo ia para os combates, voltava para Gilgal, e tudo acontecia a partir dali. Mas agora, com essas conquistas, o povo adentra um pouco mais e vai estabelecer o seu acampamento num lugar chamado Siló. E Siló vai se tornar o centro de adoração de Israel por muitos anos, muitos séculos. Para você ter uma ideia, quando o juiz Samuel, o profeta Samuel, o juiz e profeta, foi levantado ainda, quando o menino, o culto acontecia em Siló. Estava meio bagunçado o negócio. Os sacerdotes estavam vivendo uma vida promíscua, distante de Deus. Estava uma bagunça. Mas o culto ainda acontecia neste lugar. A Arca da Aliança estava em Siló. Siló se tornou lugar de adoração, lugar de ajuntamento. Com isso, nós estamos percebendo que a mudança de lugar não impediu o povo. Pelo contrário, o povo continua no seu dever de adorar a Deus. E isso é mencionado por meio da Arca, ou armaram a tenda da congregação. Na tenda da congregação, ali, o povo conhecia a vontade de Deus, o povo experimentava a presença de Deus no meio do arraial. Então, é num contexto de culto, num contexto de adoração, de devoção ao Deus da história, o Deus soberano e fiel, é que vem essa mensagem, é que vem essa constatação, é que vem essa admoestação também, é que vem também essa ideia de missão, a coisa não acabou, tem missão ainda para ser feita, tem tarefa ainda para ser realizada, num contexto de adoração. Porque, num contexto de adoração, preste atenção como é importante você entender isso e o que nós estamos fazendo aqui. A gente adora, a gente canta, a gente invoca o Senhor e o Senhor vem num momento, num dado momento e fala com a gente. e às vezes ele fala com a gente advertindo a gente, admoestando a gente, alertando a gente, falando cuidado, cuidado. Então, é nesse contexto de adoração em que a congregação toda, a congregação toda se reuniu em Siló perante a tenda da congregação, perante a presença de Deus, para fazer o que? Para adorar a Deus, para tributar a glória devida a Deus, para agradecer ao Senhor, para servir ao Senhor, mas nesse contexto, nesse enredo, Josué faz essa constatação. A constatação é, olha, tem sete tribos que ainda não receberam a sua herança, as outras já receberam, se bem que uma não vai receber, porque o quinhão dela é o próprio Deus, os levitas, o quinhão, a herança dos levitas é o próprio Deus, a porção dos levitas é o próprio Deus, mas sete tribos ainda não receberam as suas terras. E nessa constatação, Josué traz uma admoestação. Josué diz ao povo, entenda que está no contexto de culto, é interessante isso porque é no contexto de culto que a igreja sai para fazer a missão, é que a igreja sai para realizar aquilo para o que Deus foi chamado a ela a fazer. No versículo 3, diz assim, Josué aos filhos de Israel, até quando sereis remissos em passagens para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Até quando? Há tribos que já receberam a sua parte, há tribos que ainda não receberam e vocês estão descansando? E vocês agora estão nessa lerdeza? Não, acabou ainda não. tem muito por se fazer, tem muito ainda por se conquistar, por que que vocês estão parados? Vocês têm a promessa, vocês têm a presença de Deus, Deus já assegurou vocês que essas terras são de vocês, por que que vocês continuam inativos? Não estão fazendo o que vocês deveriam fazer. O momento é solene, o povo está perante a tenda da congregação, o povo está na presença de Deus. E quando Josué fala, Josué fala em nome de Deus, ele fala como mensageiro de Deus, ele fala da parte de Deus ao povo. É por isso que muita gente que para de comparecer no contexto, no ambiente de adoração, é privada também de ouvir a Deus, ah pastor, eu ouço a Deus, ao Senhor Deus, em minha casa lendo a Bíblia, mas esse é um momento solene, esse é um momento requerido por Deus, Deus quer que o seu povo todo se ajunte em congregação, para adorá-lo, para ouvi-lo. Josué fala da parte de Deus, ele é a boca de Deus na terra para divertir e alertar o povo sobre o perigo dessa situação. Depois vêm as consequências. Essa situação, essa postura de vocês vai culminar com consequências depois. Vocês não estão conseguindo ver o que virá, o que acontecerá mais adiante, mas essas consequências serão inevitáveis. Pastor, onde você está vendo isso aqui? Eu estou vendo no contexto de juízes, eu estou vendo no contexto da doutrina da aliança. É a doutrina da aliança que assegura isso. Leia o livro de Deuteronômio, leia o livro de Números, leia juízes que você vai perceber as consequências dessa postura de Israel por não ter feito o que deveria ter feito. Aqui surge, então, essa admoestação nesse versículo. Eu queria aqui destacar mais sobre a adoração, eu queria destacar mais sobre a constatação, eu queria destacar mais sobre a missão, eu queria destacar aqui sobre a disposição dos homens que foram comissionados, mas eu vou ficar nesta admoestação. Porque eu creio que você precisa ouvir o que consta aqui, o que foi dito para os nossos irmãos, o que Deus está dizendo para nós hoje, o que nós precisamos ouvir nessa noite. essa admoestação, ela contempla pelo menos três coisas, tempo, inatividade e desobediência. Até quando? Isso é a ideia de tempo. Já tem mais de oito anos. E depois disso, depois das grandes conquistas, depois dos grandes embates, depois das grandes superações, vocês afrouxaram. Vocês não estão agindo com o mesmo entusiasmo. Até quando? Até quando vocês ficarão desse jeito, nessa postura, com essa atitude? Será que isso quer dizer alguma coisa para nós também? Depois de algumas das suas conquistas, depois de algumas vitórias, até quando você vai ficar nessa frieza, com essa indiferença, com essa vida cristã morna, morna? Até quando? Até as consequências chegarem? Até a fatura chegar com o seu valor altíssimo e você vai dizer mas por quê? Por que agora? Por que comigo? E aí você vai fazer uma leitura do histórico e você vai ver que você durante o tempo deixou de fazer o que tinha que fazer? O que tem que se fazer? Se faz é no tempo, é no espaço, é onde Deus nos colocou, é nos nossos dias, nos nossos anos, o que tem para se fazer agora, o que a nossa geração tem que fazer agora, é ela que tem que fazer, ela não pode adiar, ela não pode postergar, ela não pode transferir, Israel não podia transferir isso para as futuras gerações, Israel tinha que ter feito as conquistas na totalidade nesse tempo, mas Israel perdeu o embalo, perdeu o embalo, a pandemia, a pandemia aqueceu muitos motores, metaforicamente falando, mas a pandemia também desacelerou muito o crente, muito o crente, muito o crente, está numa marcha lenta danada, pelo amor de Deus, até quando? Até quando em nome da crise que nós enfrentamos, você vai ficar nessa mornidão? Está na hora de reagir, se isso não acontecer, em algum momento você vai perceber o quão trágico foi, e é interessante que muitas das atitudes do conformismo, do comodismo têm boas justificativas, boas razões por conta disso, por conta daquilo, por conta daquilo outro, e aqui eu não estou incentivando, vocês sabem disso, que o nosso conselho tem agido com prudência, com sabedoria, a gente senta, a gente conversa, a gente ora, ninguém está aqui incentivando você a ser insano não, imprudente não, mas você precisa parar e avaliar. a segunda coisa nessa demonstração, primeiro é a questão do tempo, até quando? É a inatividade, até quando? Até quando? Sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, vosso Deus, o Deus dos vossos pais vos deu? Inatividade. Não tem nada mais trágico de que uma pessoa inativa que deixa de se locomover, que deixa de agir, que deixa de realizar as ações, isso é trágico, é como se ela estivesse ali, mas não estivesse com vida. Inatividade. E a vida no reino de Deus e a vida com Deus é uma vida de ação, de ação o tempo todo. Sabe por quê? Porque existe um reino de trevas que se opõe o tempo todo, então não dá para você descansar, não dá para você tirar férias. Quem tira férias da vida cristã vai se perder, vai ser destruído, vai ser engolido por esse mundo tenebroso. É preciso agir com força no poder de Deus. É preciso agir embalado pela promessa de Deus, ajudado pela presença de Deus, é preciso atuar neste mundo. eu penso que as muitas lacunas que ficam na sociedade, na história e na sociedade contemporânea, e que a igreja olha e fica como uma espectadora de longe no seu mundo, porque a igreja tem o seu mundo, você sabe, ela tem o seu mundo, ela tem a sua linguagem, é porque ela não atuou na sociedade como agência do reino de Deus. ficou inativa, achou que era assim mesmo, que afinal de contas é assim, e quando ela não agiu, sendo sal da terra e sendo luz do mundo, essas lacunas foram sendo ampliadas. Só que isso não fica, esses espaços não ficam vagos. Alguém vai ocupar esses espaços. Forças de um reino de trevas vão crescer, vão se fortalecer, e quando alguém da igreja fala assim, gente, o que fizemos? Onde nós estávamos? Nós estávamos no nosso mundo, no nosso gueto. Um mundinho pequenininho. Enquanto que o mundo dentro da dimensão do reino de Deus é amplo, está aí diante de nós, no qual nós devemos atuar e agir como mensageiro de Deus, levando as boas novas de Deus para aqueles que precisam ouvir. para que outros, a semelhança de nós, sejam desarraigados deste mundo tenebroso também, pela mesma força do evangelho que nos desarraigou. Até quando sereis remissos? Que lerdeza é essa? Que preguiça é essa? Que comodismo é esse? E PG2? Há muito ainda por se fazer. Ah, tem muito por se fazer. Estamos fazendo alguma coisa, mas há muito. Você é crente, você é discípulo de Cristo. Está na hora de você se locomover. isso culmina com o quê? Qual é a admoestação com o tempo aqui? Tempo, inatividade e desobediência. Isso é uma desobediência de Israel. Não fazer o que era para se fazer é uma declaração concreta de desobediência. Deus falou claramente o que era para fazer o que era para fazer como fazer a hora de fazer Israel agora entrou num estado zen tomar posse da terra era um ato de fé de um exercício da fé de obediência a Deus não fazê-lo era uma declaração de desobediência e a desobediência vai fazer com que um preço seja cobrado vai fazer não tem como não tem como fugir disso quais as consequências viriam para Israel e para as futuras gerações trágicas terríveis eu listei aqui três aqueles pequenos focos de inimigos que ficaram e que foram mantidos tolerados por Israel esses inimigos iriam se fortalecer o que de fato veio acontecer o livro de juízes dá conta disso eles se fortaleceram ganharam força e num determinado momento eles partiram para cima de Israel subjugaram Israel humilharam Israel detonaram com as colhetas de Israel com os rebanhos de Israel além de humilhar Israel terrível tolera tolere tolere aquele pecadinho que você acha que ele é inofensivo que ninguém sabe e você vai ver as consequências que ele vai fazer na sua vida tolere aquela visitazinha esporádica num site inadequado e você vai perceber que lá pelas tantas pelas madrugadas você já vai estar sendo escravizado porque um dia você ignorou era só uma espiadazinha fique dando ouvidos aos elogios do seu chefe de trabalho um dia sim um dia não no mês seguinte também e daqui a pouco você vai ver que você vai criar vai cair numa uma sedução platônica e ela vai te arrastar para longe de Deus e vai ser uma tragédia aparentemente pequenos mas depois vai crescendo se fortalecendo e aí é uma questão de tempo para subjugar você foi uma consequência histórica na vida de Israel uma segunda consequência terrível as gerações futuras iriam se apostatar da fé terrível depois de Josué e depois dos anciãos de Josué levantou uma geração que não conhecia o senhor não conhecia o senhor Josué era batuta Josué era homem de Deus os anciãos que militaram com ele também mas depois a geração foi se apostatando foi se desviando dos caminhos do senhor não se conhecia mais o senhor não se conhecia mais os feitos do senhor porque Israel não levou em conta o que deveria ter sido considerado naquele momento irmãos 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 em quantos lugares deste mundo onde o cristianismo onde o evangelho já foi pujante onde quase que nação inteira era convertida ao senhor e hoje só existe fragmentos de cristianismo nações inteiras se apostataram por diversas razões por causa do mamon por causa da fartura da prosperidade que algumas dessas nações tiveram estão hoje distante de Deus sendo novos campos missionários para que a igreja faça uma rota e volte para pregar para aqueles que nos pregaram no outro tempo não então não podemos não podemos olhar para essas questões e ficarmos quietos depois vem as consequências elas vêm elas chegam em algum momento talvez não imediatamente mas o futuro mostra revela essas consequências apostasia frieza frieza terceira consequência que a gente constata em razão disso em outros momentos nós já vimos aqui aquilo que eu tenho chamado com vocês aqui de textos estanques não conquistou isso não conquistou aquilo e aí o livro de juízes é que dá conta disso a terceira consequência é o sincretismo religioso já que aqueles inimigos cresceram ganharam força sabe o que eles fizeram quando eles subjugaram Israel introduziram os seus ídolos os seus deuses no culto que era que devia ser prestado somente ao Deus Santo que tristeza um povo que havia experimentado uma intervenção de Deus do Deus que arrancou o povo lá do cativeiro do Deus que abriu o mar vermelho do Deus que fez jorrar água da rocha do Deus que manteve o povo com as suas sandálias que não envelheceram com as suas vestes também do Deus que mandou o pão dos anjos por 40 anos para aquele povo agora aquele povo introduz ídolos que precisam ser carregados sincretismo religioso tem elementos das verdades de culto que era devido a Deus mas também o paganismo estava ali imperando dominando o povo que igreja nós queremos ser irmãos daqui 10 anos que igreja nós queremos deixar para os nossos filhos não estou falando dessas paredes porque pode ser que mais tarde eles não gostam da nossa arquitetura do nosso jeito que nós construímos embora eu acho maravilhoso mas talvez as coisas mudam porque essa questão muda e eles falam não vamos vamos quebrar isso aqui tudo vamos fazer tudo de outro jeito isso é o menos importante como que eles estarão como que nossos filhos estarão como que os nossos netos estarão depois as consequências vêm eu quero terminar preciso terminar a gente olha para a história de Israel e a gente tende a se isolar mas esse povinho aí também brincadeira diante de tudo que eles viram ah não não é possível se eu tivesse visto o que eles viram você as vezes a gente tem uma teologia um pouco distorcida uma visão um pouco milpe nós já vimos mais do que eles nós temos a plenitude do evangelho eles tinham menos do que nós mas sabe o que é trágico é que nós nos assemelhamos a eles porque nós somos do mesmo tronco nós somos de um mesmo tronco genealógico nós temos essa mesma natureza que num determinado momento entra numa espécie de apatia espiritual de coma espiritual de letargia espiritual nós somos semelhantes a eles a diferença é que hoje nós não lidamos com o exército de homens que vem e nos afronta nós não estamos lidando com a questão de conquistas de terra mas de conquista de corações pela pregação do evangelho mas nós temos também as nossas apatias o que pode mudar o que pode mudar é a gente contar com aquele que nos desarregou do mundo ele continua operando ele continua desejando operar em nós contemos com ele para não sucumbirmos nas pequenas coisas para não nos acomodarmos com as conquistas que nós já fizemos enquanto igreja no avanço do reino de Deus avancemos um pouco mais tem muita missão para se fazer ainda meus irmãos em segundo lugar é a fidelidade de Deus Deus é fiel Deus prometeu os patriarcas daquela terra Deus deu tudo aquilo foi conquistado o Deus fiel daquele povo que é o nosso Deus também do Israel de Deus nessa dispensação é o Deus que prometeu enviar alguém que ia nascer da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente e ele cumpriu ele veio esse Deus fiel maravilhoso que entregou o seu filho por nós na cruz prometeu que não nos iria deixar órfãos que iria enviar o outro consolador o Espírito Santo e ele cumpriu o Espírito Santo veio ele está em nós ele habita em nós nós estamos assistidos pela terceira pessoa da trindade esse Deus fiel esse Deus fiel ele disse que estaria conosco todos os dias e ele está conosco sejam dias bons sejam dias maus sejam dias ensolarados sejam dias nublados não importa quais sejam os dias ele está conosco e ele prometeu que o seu filho vai voltar ah o lugar da noiva do filho não é aqui ela está num processo de embelezamento para aquele grande glorioso dia o Espírito Santo está trabalhando a noiva para o encontro com o noivo Jesus Cristo eu termino a tragédia de alguns de nós de algumas famílias é que depois de efetuar algumas grandes conquistas relaxaram com as pequenas coisas efetue as grandes conquistas mas efetue também as pequenas avance um pouco mais não descuide porque caso nos descuidemos depois vem as consequências que Deus nos livre que Deus nos ajude em um nome do Senhor Jesus o Senhor Deus te abençoe Deus te abençoe Obrigado.